Lacta Will Filme de origem de Bush De Tony Story ganha 13 Assista Chris Evans dubla o personagem Animação estreia em 2022 do cinema Não sei se você lembra do Daquele desenho animado Não Ai Deixa eu ver se eu encontro Aqui Ih pessoal Tô tentando encontrar Imagem né Ah aqui ó Agora eu encontrei Depois de Perder um pouco de tempo ó Tá vendo Não sei se você se lembra desse desenho animado Bus Lacta Will Do Comando Estelar Era um desenho animado Que existia no passado Ó No Brasil foi de vídeo Primeiramente Aqui tem a explicação Tudo Esse daqui eu acho que Eu acho que é uma espécie de Live Não sei se é assim que se chama Desse desenho animado Aqui Pra refrescar tua memória Se lembra desse desenho animado Aqui ó Se lembra desse desenho animado Aqui ó Tá refrescando a memória Então eu acho que é um live Action desse desenho animado Aqui entendeu pessoal Que vai É Perder um vídeo de dia Que vai estrear em 2022